Alguma vez pensaste de saltar de um avião? Se o fizeres, não te esqueças do paraquedas, nem da física que te permite chegar ao solo em segurança. Quando saltas do avião, naqueles instantes iniciais, caes em queda livre. Como o módulo da velocidade é reduzido, a resistência do ar é muito reduzida. Mas pouco tempo depois, e à medida que a tua velocidade aumenta, a intensidade da resistência do ar também aumenta e a aceleração vai diminuindo. Durante esta fase, o teu movimento é retilíneo acelerado. Quando a intensidade da resistência do ar igual à intensidade da força gravítica, a resultante das forças passa a ser nula, assim como a aceleração. Atinges neste instante a primeira velocidade terminal e até abrires o paraquedas, a velocidade passa a ser constante. Logo, o teu movimento é retilíneo uniforme. Depois de abrires o paraquedas, a resistência do ar aumenta bruscamente, sendo por uns instantes mais intensa do que a força gravítica. A aceleração passa, então, a ser negativa. A tua velocidade vai diminuir e o movimento é retilíneo retardado. Como a velocidade diminui, a intensidade da resistência do ar também diminui, até que a resultante das forças passa novamente a ser nula. Atinges assim a segunda velocidade terminal e o movimento volta a ser retilíneo uniforme. Por fim, atinges o solo em segurança. Vimos, então, que o movimento de queda vertical de um corpo com resistência do ar apreciável não é uniformemente variado. No caso da queda de um paraquedista, a intensidade da resistência do ar varia ao longo do movimento, havendo situações em que o movimento é acelerado, retardado ou uniforme. A intensidade da resistência do ar varia ao longo do movimento,